Alô? Vamos pra onde? Pra Disney? Tô dentro, é claro! Eu vou pra Disney! Yeah! Pra quem não me conhece, eu moro aqui em Paris e eu tenho um bebê de 9 meses, na verdade ela vai fazer 9 meses depois de amanhã, é a Lara, tem vários vídeos dela aqui no canal. E nós fomos a Disney ontem, que foi o meu aniversário. Bom, vamos começar pela pergunta que não quer calar, né? Vale a pena levar bebê para Disney? Na minha opinião, eu acho que vale. No final desse vídeo, eu vou mandar beijos pra quem me pediu no último vídeo, então assista até o final pra que você veja. Bom, o nosso passeio começou na célula das princesas, nós ficamos aproximadamente 1h40 na fila, olha só gente. Mas eu fiquei de propósito, porque a Lara, ela precisava dormir um pouquinho e lá dentro estava bem quentinho e eu achei uma boa oportunidade para ela dormir. Porém, gente, uma coisa muito importante, você não pode entrar com um carrinho de bebê em lugar nenhum na Disney. Então em todas as atrações você tem lá o espaço que você deixa estacionado o seu carrinho. Então a gente ficou com a Lara nos braços e hoje, sério, ficou com o meu braço que eu não aguento de dor, porque ela é bem pesada. Mas ficamos sim 1h40 esperando para ver a Ariel. Meu marido dele não tem muita paciência, como todos os homens, mas era pelo bem da Lara. Lá dentro não tem muita atração enquanto você espera para ver a atração principal. Eles têm tipo um museu, onde tem vários itens, peças das histórias das princesas. Então tem o sapatinho lá da Cinderela, tem também a coroa de uma outra e tem o espelho mágico. Saindo dali, nós fomos para uma outra atração que chama Le País de Contes de Fé, que é o País de Contas de Fadas. E esta, gente, é uma atração muito fofa, muito gostosa, que você tem que fazer com o seu bebê, ou com o seu filho, ou só com o seu namorado, com o seu marido. É uma atração muito, muito linda. É um país encantado mesmo. As coisas que a gente vê são muito bonitas, são muito encantadoras. E aí você pode descansar também os seus peizinhos, porque você vai estar sentado no barquinho, só navegando, navegando, navegando. Eu achei o máximo e super indico. A terceira atração que nós fomos foi para conhecer o Mickey. E essa foi tão gostosa, tão gostosa. Nós ficamos aproximadamente 40 minutos na fila, mas a gente não viu passar o tempo, porque lá dentro tem um palco de teatro, assim, com uma tela bem grande, onde fica passando algumas cenas dos desenhos do Mickey. A Larinha amou, e vocês podem ver aí no vídeo a euforia que ela estava. E essas três primeiras atrações que nós fomos, elas estavam dentro do Fantasyland. Música Música E de lá, nós fomos para Adventureland, para Pirata do Caribe e algo surreal, gente o cenário é brilhante parece realmente que você está dentro do filme tem a parte que eles estão lutando no navio tem também a vila pegando fogo tem duas descidas, né você está lá dentro do barco e tudo tem duas descidinhas que são super adrenalina, assim, você sente aquele friozinho nossa, estou fazendo isso aqui, gente, porque esse arquinho dá uma dor na cabeça que vocês não tem noção, vou fazer assim tem duas descidinhas que dão mais um friozinho assim na barriga e até vem um pouquinho de água assim não molha não, tá gente, só um pouquinho de água em você a Lara se comportou super bem, ela gostou ela não reclamou, não chorou e eu não filmei lá dentro porque é escuro então ela, o olhinho dela ficava procurando as coisas, onde ela viu uma luzinha, ela ia e procurava, levantava a cabecinha assim, gente, foi muito muito bacana, o céu parece realmente que não tem fim e super escuro lá fora super claro e lá dentro muito, mega escuro e aí enquanto a gente passeava ali, né dentro do barquinho ali do Piratas do Caribe nós vimos um restaurante tem um restaurante lá dentro da atração e nós ficamos muito curiosos pra conhecer aí por isso que nós perdemos o desfile, né das 5h30 da tarde eu queria tanto ver eu não vim em Orlando e não vim aqui também mas não tem problema, eu vou voltar várias outras vezes e eu vou gravar também pra você o restaurante é muito lindo lá dentro não dava pra filmar também porque tava bem escuro mas vale a pena desde que você goste de peixes, frutos do mar mas coisas mais fortes assim porque eu super gosto de frutos do mar eu como camarão, eu como lula eu como muitas coisas mas lá é muito forte essas são umas coisas que eu nem sei falar o nome aqui pra vocês então desde que você goste desses pratos você vai lá nesse restaurante se não, procure algum outro nosso almoço, gente, foi muito bom nós fomos, é lógico, num lugar onde tinha lanche porque eu queria muito comer lanche tava com zoião, né em coisas de engorda mesmo e eu acho que parte de diversão é isso e nós comemos um lanche muito gostoso muito saboroso era estranho olhar pra ele mas tava tão delicioso tão saboroso que vocês não tem ideia a batata tava bem, bem sequinha muito gostosa pra vocês terem uma ideia de valor custou aproximadamente uns 15 euros cada um mas ó é o lanche batata frita a bebida e mais a sobremesa eu não achei caro o jantar já saiu um pouco mais caro porque também era num restaurante e tudo frutos do mar então saiu pra se não me engano nós pagamos 70 euros então assim ela participou de tudo o tempo inteiro ela apertou o narizinho do Mickey e ficou encantada ela ficou toda eufórica e isso gente não tem preço assim é muito, muito legal é muito bacana e é por isso que eu acho que vale super a pena assim levar bebê pra Disney bom, nós saímos aqui de casa era 8 horas da manhã porque como a Larinha é bebê ainda eu não quis tirar ela muito cedo de casa porque estava frio e tinha grande possibilidade de chover mas eu queria tanto, tanto, tanto que eu não tava me importando com a chuva eu falei a gente bota uma capa de chuva cobre o carrinho dela e vamos pra Disney nos divertir e daqui de casa até a Disney nós gastamos aproximadamente 1 hora e 10 pra quem quiser ir de carro pra Disney também tem estacionamento lá você pode alugar um carro se você vem a Paris pra quem vai de transporte público também as opções são muito boas a última parada é a da Disney e quando você sai do trem você já está dentro da Disney então é muito simples chegar e vale super a pena ir de trem porque é uma condução barata é um transporte barato e super limpo coisa bem, assim, chatinha é eu não encontrei elevadores então a gente carregou o carrinho da Lara na escada rolante no metrô não tem escada rolante é escada normal e a gente carregou também no braço hoje eu tô com os meus braços que eu tô com uma dor imensa tem muita informação no painel, por exemplo então você olha a linha do trem que você precisa pegar e quando acender a luzinha daquela linha é o trem que você tem que pegar porque passam vários trens pra vários lugares o da Disney é a última opção aí que tem no painel dentro do trem também tem indicações então você vai escutando é lógico o piloto do trem o piloto do trem é o melhor, né? ele vai falando as estações mas você pode ir acompanhando também se for mais fácil pra você se você não estiver entendendo muito bem o que ele tá falando porque é lógico que ele tá falando em francês o horário de funcionamento da Disney não é fixo então o ideal é que você instale um aplicativo vou deixar o nome do aplicativo aqui pra vocês que é um aplicativo da Disney mesmo e ele é muito, muito bom tem todas as informações que você precisa quanto tempo você vai ficar na fila naquela fila daquele brinquedo quais são as atrações que horário que são as atrações você consegue reservar um restaurante é muito, muito bom o app mas se você não quiser baixar um aplicativo quando você chegar na Disney você pega este mapinha que tem todas as informações que estão no aplicativo também por aqui você não consegue saber o tempo da fila mas quando você chega na fila tem lá uma caixinha que vai estar indicando olha, aqui são 20 minutos de espera pra pegar o mapinha gente vocês precisam pegar esta programação também que é uma programação dos horários das atrações então aqui nesse mapa não tem essas informações então é importante que você pegue pra que você não perca então nós vamos conhecer a Ariel e nós vamos conhecer o Mickey também nesses dois lugares eles tiram foto pra gente e eu comprei porque eu realmente queria uma recordação e uma foto bonita entendeu? e do meu celular ficou muito, muito, muito estranho assim ela ficou escura e não dava pra enxergar muito bem então eu comprei essa foto aqui com o Mickey que estamos nós quatro e essa daqui eu e a Larinha e a Ariel eu escolhi esse tamanho de foto mas você tem três opções você pode escolher uma grande ou duas médias ou três pequenas e o valor é aproximadamente 13 euros mas se você quiser você pode fazer também um pacote que custa 54 euros se eu não me engano ou 51 e você pode pegar fotos em todos os lugares que você for e tirar a foto você vai receber essas fotos eu acho super legal eu achei super bacana eu vou fazer só não fiz porque eu estava com o meu marido mas eu vou fazer a próxima porque eu quero foto de todos os amiguinhos da Disney lá dentro o que não falta são boutiques boutiques são as lojas a que eles chamam de boutiques então assim tem loja de tudo loja de roupa loja de acessórios loja de lembrancinha loja de sapatos loja de tudo essa tiara custava 13 euros e alguns quebradinhos pra mim que tenho agora o passe anual sai mais barato pra mim saiu 11 euros então assim esse passe anual é legal porque você ganha descontos nas comidas na compra de roupa de calçado compra de fantasia nas fotos bueno agora é hora do beijo eu vou buscar aqui quem me pediu beijos no último vídeo último vídeo de comprinhas de decoração que vocês reclamaram pra caramba da iluminação eu peço desculpa pra vocês que não ficou tão bom mas eu nunca soube gravar vídeos de comprinhas eu acho que eu nem vou mais fazer vídeo assim aqui no canal porque sempre quando eu mostro o item ele não mostra direito tem o foco da câmera é muito trabalhoso então vocês me desculpem de coração tá bom não quis fazer um vídeo que não agradasse vocês mas infelizmente não deu certo bom quero mandar vídeo pra quatro lindas que são a Suene Abreu eu acho que esse é o seu nome se eu pronunciar você me desculpe e Stephanie Moraes Ana Beatriz Silva Isabelle Costa beijo pra vocês suas lindas um lá um lá muitos beijos pra vocês obrigada pelo carinho que vocês têm comigo e com a Larinha também eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo que vocês gostaram antes de fazer o like pra eu saber que vocês gostaram ok um beijo e até a próxima tchau 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 tchau